Salve, salve amigos da Criptomoeda, Joe Cripto na voz de todo o canal da Cripto News, vamos com mais um conteúdo nota mil Para lá, estou com instabilidade aqui no microfone, estou resolvendo aqui, paciência aí, tá rapaziada? Depois eu solicito outro microfone e largo desse arcano aqui, que esse arcano às vezes está apresentando muitos problemas, né? É complicado. E é isso, um ano já, a galera sempre alertando e eu não largo esse microfone, mas parece que eu vou ter que largar Porque ele já está dando sinais aí que realmente é um adeus em relação ao microfone, né? Bora lá, vamos falar aqui do Distable, é o seguinte, o SDC e o SDT, né? Qual é a diferença, qual é melhor e tudo mais, a plataforma de investimento a maior da Índia nos trazendo essa oportunidade de conhecer melhor, tá? Lembrando que você pode se inscrever no canal aí, tá? E seguir aí os conteúdos demais que a gente está falando hoje Se tornar membro aí também, né? Daqui a pouco o número de membro vai ficar legalzinho Que vocês vão aparecer aqui no topo, né? O perfil de vocês Então é só se tornar membro aí, tá? E é isso, muitos vídeos tratados no dia de hoje e esse aqui é mais um, é o vídeo número 9 Bora lá, vamos entender o que está acontecendo aqui Lembrando que não vamos ler tudo não, rapaz A gente vai pegar as melhores partes aí, né? Lembrando que stablecoin é as classificações de moedas Tem altcoin, né? Que a gente já conhece muito bem Tem memecoin, que a gente sabe, memecoin é insano E tem stable, né? Stablecoin aí que é essas moedas que a maioria está visando aí parear com dólar, né? É isso, tem aqui o SDT e tem aqui o SDC, né? Tem aqui também a Binance, o SD, né? Tinha lá o Terra, né? O ST, né? Que faliu, né? Infelizmente E é isso, tem diversas aí, né? Várias aí E o SDC está quase lá, ó Está quase, está quase voltando aí do lugarzinho que deu uma quedinha aí no final de semana No último final de semana Vamos aqui, vamos entender agora, ó Aqui fala bastante sobre isso E aqui, ó O que são aí stablecoin? Stable são umas classes de ativos cripto Cujo valor baseado em uma reserva ou ativo externo Esse ativo externo é frequentemente uma moeda Do se área, como o dólar americano E também outras moedas de outros países aí, né? País indiano e tudo mais Stablecoins são substitutos relativamente populares para as criptos atuais, né? E como o próprio nome indica, trazem estabilidade na esfera criptográfica Por que as stablecoins são atreladas principalmente ao dólar, né? Ah, vou criar uma stablecoin atrelada ao real Posso? É, depende de você Você quer criar? O real é meio doido, né? O real é meio doido, né? Mas é aquilo A galera, pô Se jogando no dólar Porque o dólar é mais visível aí no mundo Globalmente, né? Digamos que a moeda do sistema internacional, né? É aí a mais usada No mercado criptomoeda existe muitas stablecoins Embora você só deve conhecer aquela do topo A maioria das quais vinculada A maioria, né? Está vinculada ao dólar americano, tá? E é isso, né? 98% do volume de stablecoin é atrelada ao dólar, tá? O dólar é a moeda mais predominante Por isso que está atrelado a ele, né? Isso aí não é dúvida, né? O dólar é... Em qualquer lugar do mundo o dólar é dólar, né? E é isso Aí aqui fala um pouco da diferença Para a gente entender também As populares aí que é o STT e o STC Que estão atrelada ao dólar, né? E é isso Mas esse é o fim de duas semelhanças Pode ser espaldado por dinheiro equivalente, né? De dinheiro O STC é visto como uma reserva de valor mais segura É, falou seguro aqui A galera já fica um pouco balançado, né? Bom, vamos dizer que era visto Como uma reserva de valor mais segura Apesar do volume de negociação ser menor Aí que o STT Bom, o STT é a criptografia mais amplamente usada E é significativamente mais acessível que o STC Basicamente isso Aqui fala sobre um pouco o que é o STC E aqui também sobre um pouco o que é o STT A gente já sabe o básico Já entendemos o básico Eu vou deixar o link dessa matéria aí No comentário fixado na descrição Que vocês possam se engajar nesse assunto aí E pescar mais alguma informação, beleza? É isso Seu comentário é sempre bem-vindo Comente os próximos vídeos Estamos junto a nós Um abraço Fui Tchau